Ondas do Mar Ondas do Mar me leva e estou cansada de remar Quero esconder as minhas mágoas neste céu balancear Onda leva esta tristeza bem lá pro fundo do mar Trago um pouco de alegria pra que eu possa cantar Eu e minha carnalinha navego o dia inteiro Enfrento as mesmas sombras que balançam o salveiro Ondas do Mar Ondas do Mar me leva e estou cansada de remar Quero esconder as minhas mágoas neste céu balancear Ondas do Mar Ondas do Mar me leva e estou cansada de remar Quero esconder as minhas mágoas neste céu balancear Onda mansa, onda brava, não deixo de navegar Minha canoa não vira, eu sou filha de manjar No Mar estou mais segura do que qualquer jangadeiro No Mar estou mais segura do que qualquer jangadeiro Ondas do Mar Ondas do Mar me leva e estou cansada de remar Quero esconder as minhas mágoas neste céu balancear Ondas do Mar me leva e estou cansada de remar Quero esconder as minhas mágoas neste céu balancear Ondas do Mar me leva e estou cansada de remar Quero esconder as minhas mágoas neste céu balancear Ondas do Mar me leva e estou cansada de remar Quero esconder as minhas mágoas neste céu balancear Ondas do Mar Ondas do Mar